O vereador Sérgio Calçados, do PSB, acompanhou a visita da deputada federal Rosana Valle, que cumpriu a agenda da cidade, onde foi verificar os trabalhos no Centro de Referência da Mulher e também da Secretaria Municipal de Cultura, onde realizaram uma reunião com o secretário Zeca Rodrigues e ouviram atentamente a solicitação de disponibilização de emendas impositivas para a conclusão do teatro construído dentro do novo Parque de Linas. A deputada se colocou à disposição da cidade e assumiu o compromisso de buscar verbas nos diversos ministérios que possibilitem a finalização da entrega do teatro à população cubatense. Eu tenho um compromisso com a população de Cubatão, é a minha responsabilidade trabalhar para melhorar a vida das pessoas, ouvir as reivindicações. Então eu vim aqui, conversei com vários segmentos, com vários secretários, sei do sonho da população de ver o teatro revitalizado. Eu não prometo trazer os recursos, mas o que eu prometo é pedir incansavelmente, bater nas portas dos ministérios para que a gente consiga trazer esse olhar para a cidade. Então eu vou me empenhar, como eu tenho feito, por todas as lutas aqui de Cubatão. Outro ponto levantado pela deputada foi a intervenção pessoal que ela realizou junto ao IFAM na reclassificação que tinha feito naquele órgão relacionado à Vila dos Pescadores e inviabilizaria a urbanização daquela área. Após esta ação de reclassificação, o projeto terá andamento. É com orgulho também que eu consegui resolver junto ao IFAM um problema, que foi um pedido do prefeito, que essa classificação de nível 3 ali nas obras que estão sendo feitas na Vila dos Pescadores, ela praticamente inviabilizaria a continuidade desse trabalho. Então o prefeito nos pediu, nós pedimos uma reclassificação do IFAM e aí mudou o número e essa mudança significa que a obra pode continuar apenas com acompanhamento arqueológico. O que estava sendo previsto antes, o que estava sendo imposto, era uma prospecção arqueológica e a paralisação da obra enquanto essa prospecção arqueológica não fosse feita ali no terreno. O que é um absurdo, porque a gente sabe que é uma área degradada e que a população espera, anseia por essa revitalização, por esse projeto que o prefeito se empenhou tanto em conseguir os recursos. Otimista, o secretário de Cultura ficou entusiasmado com o apoio recebido pela deputada Rosana Valle, que se comprometeu a buscar verbas federais que possibilitem a tão sonhada conclusão do teatro do Parque Anilinas. A deputada Rosana Valle, ela é uma das deputadas mais atuantes da atualidade, a gente sabe disso, haja visto que ela já trouxe vários recursos aqui para a região, para a Baixada, e eu acredito que a união dessas forças, a união dessas vontades vem de encontro ao término das obras do teatro e de outras coisas que podem beneficiar o segmento cultural de Cubatão. Eu fiquei bem entusiasmado com a fala da deputada, ela se colocou à disposição de brigar por isso, e tendo em vista esse histórico dela de conseguir recursos para a Baixada, eu acredito que dessa vez a gente consiga avanços nessa área e termos o nosso teatro tão sonhado. Se não for dessa forma, vai ser de uma outra forma. Eu acredito muito na força positiva do pensamento e essa união de forças vem de encontro a isso. O vereador Sérgio Santana, que é vice-presidente da Câmara de Cubatão, falou da união entre os poderes constituídos e o apoio da deputada federal nas pautas referentes à cidade de Cubatão. Primeiro, agradecer a deputada Rosana Vale, que prontamente tem nos ajudado muito, não só a cidade de Cubatão, como toda a Baixada Santista, o Vale também, e mais uma vez, prontamente atendendo as nossas necessidades, colocando à disposição as suas emendas, a sua briga diária lá na capital federal, onde disponibiliza, busca recursos e não, contrário a isso, a cidade de Cubatão também. Mas, mais uma vez, o Legislativo, assim como o presidente do meu partido, o ex-vereador Massinho, que é uma pessoa muito atuante na cidade de Cubatão, podemos contar. E tenha certeza que o Parlamento, ele continua fortalecido. Quando você consegue indicar os encaminhamentos, assim como agradeço também o secretário Zumbi, que nos atendeu, o secretário de Cultura, o Zeca, que prontamente abriu as portas dessa secretaria, que há uma necessidade urgente para que possa ter efetividade o término do tão sonhado teatro para a cidade de Cubatão. Por isso que nós estamos aqui no dia de hoje, para buscar recursos, tanto na esfera estadual, federal e, acima de tudo, com muita responsabilidade para que todas as obras possam ter início, meio e fim. Muito obrigado. Obrigado.